Oi, 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 oi Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar pirocada, vai levar pirocada E se você passar, o R7 pega Só não faz de santo, ele impereça a xereca Não faz de santo, ele impereça a xereca E se você passar, o R7 pega Só não faz de santo, ele impereça a xereca O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Oi, 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 oi garacante Oi, 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 oi garacante Oi, 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 oi Come bom, come uma perereca Se ela tá, eu rasgo ela, eu boto nela O seu João, eu vou te dar uma notícia O novinho, tá comendo a sua filha o R7 Tá comendo a sua filha o Tudinho Comendo a sua filha o R7 Comendo a sua filha o R7 O novinho comendo a sua filha o R7 O novinho comendo a sua filha o R7 Vou te levar pro beco do beco Você não escapa Vai levar pirocada Vai levar pirocada E se você passar, o R7 pega Só não faz de santo e libera essa xereca Não faz de santo e libera essa xereca E se você passar, o puninho te pega O novinho comendo a sua filha o R7 Só não faz de santo e libera essa xereca O novinho comendo a sua filha o R7 O novinho comendo a sua filha o R7 Como é bom, comer uma perereca O bale de bale se ela dá Eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu rasgo ela, como é bom Eu rasgo ela Eu rasgo ela Ô senhor João, eu vou te dar uma notícia Ô senhor João, eu vou te dar uma notícia O novi, tá comendo sua filha o R7 Tá comendo sua filha o R7 Tá comendo sua filha o R7 O novi comem as primas no R7 O novi comem as primas no R7 Ah!